Felipe, primeiramente eu vou lhe dar boas-vindas a nossa cidade, Alto Alegre do Maranhão, que amanhã completa 15 anos. Primeira pergunta que eu queria lhe fazer era, por que você abandonou a vida de glamour na banda Forró Moral para ser um evangélico? Primeiro prazer estar aqui com você, obrigado por ter vindo. E o que eu tenho vivido hoje é mostrado para as pessoas que tudo aquilo que eu vivi era uma vida de muita ilusão, né? É uma vida de um palco muito bonito, de muita luz, como você falou, muito glamour. A gente sempre mostra uma realidade que na verdade não existe. E eu também achava que eu ia ser feliz quando eu conquistasse tudo aquilo que eu passei a viver, só que chegou uma hora que eu não me vi feliz ali. Eu cheguei na realização de todos os meus sonhos, materiais, financeiros, profissionais, mas dentro eu não me senti feliz, ao ponto até de dizer que eu trocaria tudo para morar numa favela, numa casinha pequena, dormi no chão, mas para ser feliz. Então, eu não acreditava mais no mundo, eu não acreditava mais nos relacionamentos, não acreditava mais nos casamentos, nas famílias, mas eu entrei no evangelho. E quando eu entrei no evangelho eu vi um povo separado, que vive feliz, que tem seus casamentos abençoados, que tem os seus filhos crescendo em lares abençoados. Então, assim, eu acho que todo evangélico, todo cristão, ele tem um dever que é levar isso para as pessoas, porque se Deus entrar na vida das pessoas, todos esses problemas, a maioria deles são sanados, a gente mede de vidas que estão sendo tocadas, né? Cada show que a gente faz, a gente vê pessoas se emocionando, pessoas se aproximando de Deus, pessoas tomando uma decisão de buscar Deus, é isso que a gente mede e esse é o nosso objetivo. Uma salva de palmas, pobreza e beleza, para o prefeito Doutor Iorne! Boa noite, Jesus! Queria agradecer a presença de todos, dizer que é com imensa felicidade que estamos completando sete anos à frente da administração. Parabenizá-los, porque vocês estão debutando hoje, são 15 anos, 15 anos de uma terra que Deus tem abençoado com certeza. Quero agradecer a ele pela vida de todos nós, falar que é com imensa gratidão que eu trago o Felipe aqui, o homem convertido, hoje um homem de Deus. Quero que mais uma vez Deus abençoe a todos e obrigado pelo carinho. Essas palmas aí é para Jesus, não são para mim. Eu tenho consciência de tudo que eu sou, do homem que eu sou, de tudo que eu consegui na minha vida, eu sempre digo que não foi mérito meu. Deus me deu tudo isso. Tenho plena consciência olhando para vocês e convicção disso. E ele tem me abençoado muito mais do que eu mereço. Mas olha, hoje é alegria e eu tenho certeza que não tem um lugar melhor para nós estarmos se não for aqui. Beijo no coração de vocês. E, Filipão, Louve e faça alegria desse povo maravilhoso. Beijo. E, Filipão, eu tenho certeza que não tem um lugar melhor para nós estarmos se não for aqui. Não adianta você querer ser de poder. É o anjo de Jesus. Que libera o amor a Jesus Cristo para as pessoas e a gente virá de novo. Aleluia, Deus! Aleluia, Deus! Aviso que eu cheguei na luz contra a brincadeira Teu mundo mais sozinho tem anos de bobeira Minha partida é forte conhecida É verdadeira Eu ando sorrindo Tô bem-te feliz a cantar Estou de bem com a vida Pode acreditar Com isso E, Filipão, nunca pararam É só mais conversar Eu ando mais sozinho Eu estou de brincadeira Eu ando mais sozinho Tem anos de bobeira Minha partida é forte conhecida É verdadeira Eu ando sorrindo Tô bem-te feliz A cantar Estou de bem com a vida Pode acreditar Ninguém vai parar É só mais conversar Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite Paz do Senhor, igreja, onde está a igreja aqui? Amém? Que hora eu tô na mão Bota a mão no coração Senhor, rapaz, olha a claração, sério isso, vamos botar a mão no coração, diga assim, ó E o dono do meu coração agora é Jesus Abençoado Deixa eu mostrar uma coisa pra você As pessoas têm se espantado porque a gente entra no palco nessa alegria Queridos, isso não é alegria, isso é felicidade É por isso que eu vou dizer 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 Acredite! Acredite!